Uma rivalidade, o desempenho da equipe bem, o sentimento é de que ele não está transformado num terceiro gol, muito também pela boa atuação do goleiro adversário, e aí o futebol ele é um joguinho de xadrez, quando dá câimbra no ala, ele não consegue fazer a recomposição, pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação, e justamente era no setor do Alisson que faz o lançamento, e aí fica um jogo daqueles diferentes jogos, do mesmo jogo, aí fica assim, 2x1, aí fica difícil. É lamentar só esse desempenho, que o resultado podia ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Gente, aqui, Letícia do GE, queria que você falasse um pouquinho do Gerson, ele já jogou essas duas últimas partidas, teve um problema muito grave, voltou bem, e em cima disso ele era um dos pilares da sua equipe antes do problema que ele teve, e agora precisa se encaixar, que a equipe está bem encaixada, queria saber como você pensa o Gerson daqui para frente. Entendo todos vocês, minha ajuda, vocês têm o intitular, titular, nós não conseguimos conceber assim, são todos atletas de alto nível, o Gerson felizmente está com saúde, felizmente ele está retornando na sua melhor condição, não tinha condições para jogar um jogo inteiro, físicas, estou falando pelo Fábio, mas aos poucos, para adquirir, porque dentro do jogo tu vai ter a necessidade, assim como outros, todos, assim como não teve a condição de jogar o Arrascaeta hoje. Complementa, Matheus? Tá bom, tudo bem. Tite, boa noite. Aqui, ó. Aqui. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Domingo é um dos jogos mais esperados, pelo menos aí por parte da torcida, por conta de tudo que os clubes conquistaram nos últimos anos, os clubes que vêm disputando tudo nos últimos anos. Queria que você fizesse uma avaliação desse Palmeiras que vocês vão enfrentar, que vem com o Flamengo ali sempre disputando os principais títulos, e o que você espera desse jogo de domingo, sendo em São Paulo. Obrigado. O Palmeiras é uma equipe muito forte, vem com uma consistência de equipe, de elenco, nas últimas temporadas, não é à toa que é o bicampeão brasileiro, né? Então a gente tem todo o respeito, a gente faz a análise do adversário, a gente tem uma ideia do que pode enfrentar, a gente vai mais aprofundar na sequência dos dias. E é um grande clássico de futebol brasileiro, que vale os mesmos três pontos que valeram hoje. Então toda rodada que a gente jogar, a gente tem que buscar os três pontos, tem que dar valor para a partida que a gente vai jogar e estar bem preparado para ele ser o Palmeiras, ser o São Paulo, o Atlético-Guaniense, o Botafogo, todas as rodadas. Reitero o que ele colocou, o campeonato brasileiro, ele tem uma característica. A pontuação ela é igual, independentemente da grandeza, de um clássico maior, ou dos últimos dois campeões, a pontuação de início, a pontuação de final, define-se quem vai chegar ou quem fica alijado da disputa. Tite, boa noite aqui. Tite, hoje o Flamengo tomou um gol de cabeça. O Flamengo tomou três gols esse ano, em partidas oficiais, consequentemente, os três de cabeça. Ano passado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, você ainda não era o técnico, mas com três gols de cabeça. O gol que o Flamengo tomou aqui no Maracanã, na final da Copa do Brasil, que perdeu o jogo contra o São Paulo, foi de cabeça. Queria saber de você, o quanto isso te preocupa, se já tem um sinal de alerta ligado por sua parte, da sua comissão técnica, nessas bolas aéreas que são lançadas na área pelo adversário, principalmente nessas subidas dos pontas e dos laterais adversários, cruzando essa bola na área e o Flamengo acaba tomando o gol. Obrigado. Parte da resposta eu coloquei anteriormente na situação do Alan, em que a pressão no homem da bola, ela é importante, para que não haja essa situação. E ele estava, aí o joguinho de xadrez, ele estava com cãibra, ele não conseguiu pressionar. Aí até a substituição, ela foi logo em seguida, até ele estava dentro dele, disse, foi possível, eu não consegui. Ele disse, não dava mais. Deu duas vezes a cãibra nele. Então, para essa situação específica, a gente tem que analisar o contexto todo delas. Eu não posso falar em relação, eu entendo a tua observação, em relação a trabalhos anteriores. Do jogo anterior, nós tomamos um gol, o mérito, a gente tem que olhar por mérito. Essa faltou uma pressão no nome da bola, essa especificamente, ela poderia ter sido melhor, deveria ter sido melhor, salvo esse problema físico que acabou determinando essa facilidade maior no cruzamento. Enquanto o milionário, isso foi culpa, então foram dois de cabeça. Boa noite, Tite, Matheus, Guilherme Xavier, da Trivela. Eu queria voltar na questão das nuances do jogo, que você falou do Alan, do Flamengo ter sofrido gol. Eu vi um Flamengo muito mais intenso do que domingo contra o Atlético Goianiense hoje. Teve até um momento ali no início do segundo tempo que a torcida ovacionou o time que correu atrás da bola ali, a marcação, pressão funcionando, mas na reta final novamente oscilou. Queria perguntar para você se você acha que o time oscilou ali naquela reta final por conta do desgaste físico ou se foram as alterações. O que você acha com relação a isso? Existe um jogo de futebol que ele é um jogo mental e que confiança ela acaba gerando. E se vocês olharem todos os jogos, ele tem esses componentes. Todos, todos. Fases, quando eu falo jogos dentro do mesmo jogo, são fases que tem. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Aí tu toma o segundo, fica um pouquinho para jogar. Depois retomou de novo, nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Saiu na cara do gol o Eric, nós tivemos outras oportunidades de finalização de média. Eu brinquei com o BH, eu digo, ó, até coloquei, digo BH, eu digo, eu substituo o defensor com o cânibre, eu digo, atacante, tu vai respirar um pouquinho, vai alongar um pouquinho, porque eu vou deixar o tempo todo. Porque ali eu pode, daqui a pouco, eu corto nesse carro, a menos que seja uma condição de lesão. Eu digo, após, já que eu não tiro mais. Então, ela tem esses aspectos dentro do jogo. Goiás, o Flamengo jogou dez jogos, foi em formação, dez jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido cinco, empatado três e vencido dois. É muito difícil jogar, pela qualidade do adversário, pelo clima, porque tu não consegue o horário, tu não consegue pôr um ritmo mais forte, às vezes. O clima tem interferência nesse aspecto. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Ah, eu fico aqui com... Ah, tirou dez do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil. Mas e antes? Vai tirar o dez. Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade. É inevitável nesse calendário. É inevitável. É inevitável a troca em todos os setores. Ou na entrada, como aconteceu, para te dar um vigor mais. Tite, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. A gente sabe que está no início do campeonato, mas hoje o Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro depois de mais de três anos. A última vez tinha sido na 38ª rodada do Brasileiro de 2020, que foi campeão, e depois passaram 115 rodadas, até o Flamengo conseguir chegar na liderança do Brasileiro de novo. Eu queria te perguntar o que isso significa para você e para a sua comissão. permanecer no G4 até as últimas dez rodadas. E nas últimas dez rodadas vai definir o campeão. Professor, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. O senhor mencionou a situação da Arrasca agora há pouco, mas queria entender um pouco qual é o planejamento de vocês, considerando, não só o próprio Arrascaeta, mas o time como um todo, considerando que vem aí um jogo no sintético e o outro na altitude. nessa questão física, nessa rotação do elenco, já antecipou a poupar ou Arrasca agora pensando nesses dois jogos? Como é que está? Sei que o Fábio não está de seu lado hoje, mas enfim, vai sobrar para você e para o Matheus explicar, por favor. Está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Nós não poupamos, não dava, é, senão passa uma conotação para quem ouve, assim, que a vontade dele, ele poupou o cara. Não, não poupei, não. Decido, sim, é claro, mas tem todo um aparato de... É exatamente o que tu falou. É primeiro preparar para o jogo no sintético, e aí depois a gente preparar para o jogo na altitude. Fica muito difícil a gente projetar o que a gente vai fazer quarta-feira tendo esse confronto no domingo. Então a gente tem que recuperar, ver sexta-feira como é que estão os atletas, ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo. E aí depois a sequência. Tite, Matheus, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Tite, há duas coletivas, se não me engano, você comentou que logo após o jogo contra o Nova Iguaçu, comentou que se reuniria com a diretoria para conversar sobre planos, sobre questões de prioridades, planejamento, até por conta também desse calendário desgastante. Queria saber se já houve essa conversa. E se você quiser falar sobre essa questão das prioridades, a gente sabe que vem aí uma sequência muito difícil. Saiu o adversário do Flamengo na Copa do Brasil e é mais uma viagem longa, um clima também bem quente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Agora, também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar aquilo que eu acredito, não falar a minha verdade, com respeito a todas as outras opiniões. Sei que a torcida quer também, tem. Agora, é quase que humanamente impossível conquistar todos os títulos. Vai ter algum momento que vai se estabelecer. E agora? Tem dois jogos importantes, quem nós vamos fazer? Decide. Não dá para ter o Arrascaeta nos dois. Onde a gente vai ter? Não dá para ter nos dois. O que vai fazer? É quando a gente fala de prioridades, é nesse aspecto. Não é de preferir e nem de abrir mão. E até aí também não está expondo os atletas a um risco de lesão muito grande. Porque às vezes a gente fala de prioridade, parece que a gente vai tirar um monte de atleta de um jogo. Ah, não, não. Vamos botar aqui para escolher o próximo. E como a gente vem falando, a gente escolhe o jogo a jogo. A gente avalia jogo a jogo. Então, quando a gente vê que um risco de lesão, que o atleta já está em um declínio de performance, alguma questão que a gente tem que ter um cuidado maior, esses são os pontos que a gente fala. Deixa eu falar para o torcedor flamenguista. Eu estudei bastante, então eu consigo até para ele avaliar. A gente tem o aspecto físico do atleta. Tem o aspecto de termografia do atleta. Tem o aspecto fisiológico do atleta. Tem o departamento médico. Tem o relato do atleta quando ele está sentindo mais. Então, não é assim uma coisa que vai. Claro que aí no final, eu decido. Se ele é clínico, se ele é retirado, é saúde fora. Mas, em termos de fisiologia, claro que eu vou trazer essa decisão minha final. Mas, pô, tem um monte de situações. Tem o aspecto mental. Eu lembro que o Gerson uma vez colocou, ele disse assim, pô, é lindo jogar no Flamengo, mas também é uma responsabilidade muito grande de desempenho. Está sempre sendo cobrado com alta performance. Então, quando a gente faz isso, para o torcedor, para o torcedor compreender, não é, sabe, ah, vontade, acordou, disse, ah, tem que segurar o cara. Não, a gente procura cientificamente, volto a dizer, cientificamente, análise, para que a gente possa tomar essa decisão. Professor Tite, boa noite, Matheus, parabéns pela vitória. Sou Bruno Vilafranca, do SBT. Eu queria que vocês falassem, ou um de vocês falassem, sobre o setor defensivo do Flamengo. A gente sabe que o setor defensivo começa lá no Pedro, ou em quem estiver lá no lugar do Pedro. E a gente está vendo que, por mais que o Flamengo tenha sofrido um gol hoje, o Flamengo tem sofrido muito poucos gols durante o que aconteceu esse ano. Eu queria que vocês avaliassem, independente do gol sofrido hoje, se está dentro daquilo que vocês imaginavam, se por conta desses últimos gols sofridos nessas últimas partidas, milionários, Atlético-Goianiense, e agora o São Paulo, se tem alguma coisa para rever, imagino que sempre tem algo, mas, enfim, se mudou alguma coisa. Eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha a respeito desse sistema defensivo do Flamengo. Obrigado e parabéns. Sistema num todo, a equipe se defende e a equipe ataca. Pega os últimos, talvez, seis trabalhos aqui, e vocês vão ver que nós temos uma média de dois gols. A melhor média, se não a melhor, uma das duas melhores médias de gols feitos. E se você pegar os gols sofridos, você vai pegar e ver com certeza que é a menor média. O que isso gera? Isso gera equilíbrio. Uma equipe que ela tem na fase defensiva consistência e ela é agressiva. Aliás, nós somos muito verticais, a gente não trabalha a bola um pouquinho para o lado, mas a primeira opção é vertical. Aí não deu, então, esse ponto de equilíbrio é fundamental. Hoje, eu fiquei chateado do gol ter tomado, porque eu não me lembro, a não ser uma bola que abafou do Rossi, que ela pipocou, que ele saiu importante, ele está concentrado. Demais, eu não consigo lembrar uma defesa que ele fez. Então, o resultado poderia ter sido mais elástico, em relação a Rafael, foi duas grandes defesas, duas, três. E é legal também falar que o sistema defensivo também vai variar da característica do jogo. Hoje, o adversário tentou propor, o nosso sistema defensivo que tomou uma ou duas finalizações, acho que roubou cinco, seis, sete, talvez mais, só no segundo tempo, no campo adversário, gerando situação de gol. Então, isso é uma coisa que traz para nós também. E quando a gente vê que o atleta se entrega, dedica, sustentação, nossos zagueiros antecipando muita bola que ia entrar no eixo central, e aí quando a gente vê que a gente retoma a bola e a torcida também fica feliz com o comportamento, esse é o comportamento da nossa equipe. Muitas vezes, a característica do jogo vai tirar um pouco desse nosso comportamento, porque muita gente vai falar que os caras estão roubando bola na frente, não vamos ficar tentando trabalhar atrás. Então, é a gente conseguir se moldar e se adaptar com a característica do jogo também e sempre analisar os gols que a gente te leva e tentar corrigir. Os atletas sentiram o carinho do torcedor quando eles sentiram? Pode ter certeza. Torcedor, a gente fala, eu sei que vocês falam assim, eu vou estar falando para a torcida do Flamengo, eles sentem o carinho quando tem esse comportamento. Vamos para as últimas duas aqui. Boa noite, boa noite, professor Tiet, boa noite, Matheus, sou Bruno Castanha. Você falou muito bem, cara, do controle que o Flamengo tinha sobre o jogo, poderia ter até ampliado, acabou de falar que pouco sofreu. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as substituições que você fez. hoje primeiro você chamou o Carlinhos e depois desistiu, queria se você falasse porque você trocou e também fez quatro substituições, acabou um ficando ali numa sequência de jogos, desde também a pressão no final, gostaria de saber também as substituições, a ideia que você teve. Obrigado. Fábio Maceredi, antes de começar o jogo, ele dá um relato daqueles atletas que possivelmente possam ser substituídos em termos físicos. Um deles era o Pedro. Quando eu chamo o dois, o Pedro olha para mim e diz como é que está, ele diz, eu estou bem, eu estou bem. O relato do atleta continua. O Nico era o outro que já estava com essa substituição marcada. A doutor. Ayrton Lucas, eu pedi para ele do lado, Ayrton, eu vou precisar de ti até o final do jogo. Eu digo, sustenta um pouquinho por trás, deixa BH, deixa o homem da frente porque eu vou precisar do final do jogo. E o Alan e o BH foram câimbra, os dois tiveram câimbra e pediram para trocar. E quando a gente perde a primeira substituição no primeiro tempo, com acho que 10, 11 minutos, aí a gente fica, a gente fica muito atrelado ao que a gente vai fazer no segundo tempo porque a gente tinha quatro mexidas mas duas paradas. Então a gente estava num dilema de mexer na equipe que estava bem, que estava produzindo bem e não produzindo bem. Porque se eles não pedissem, acredito que a gente aguardaria um pouquinho mais para ter essa última mexida para ver o que a gente poderia ajudar a equipe que é o que a gente leva. Então foram algumas mudanças um pouco circunstanciais também. Última. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória. Tite, eu queria que você falasse sobre o início de campeonato do De La Cruz, o Nico que em dois jogos tem dois gols e uma assistência. Hoje ele jogou um pouquinho mais avançado por conta da ausência do Arrascaeta e tomou conta do meio campo. Foi muito ovacionado pela torcida, tanto ele e o Bruno Henrique, pelo gás que eles deram, principalmente no segundo tempo. Eles correram o jogo todo, mas no segundo tempo a gente viu uma intensidade no time todo que a gente não via nos últimos jogos, principalmente no segundo tempo dos jogos. E se você me permite, já falando do próximo adversário, Palmeiras, que perdeu hoje para o Inter em casa por 1x0, viralizou uma fala do Abel Ferreira que o repórter perguntou para ele o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem. Ele foi curto e grosso e disse dinheiro para contratar jogadores feitos, se vocês concordam com essa fala dele. Eu entendo, eu pego essa segunda parte, eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, se não fica. E eu tenho muito respeito pela Abel, muito, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho o contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, isso eu posso falar, que os orçamentos, do Flamengo, existem cinco iguais, não é? Seis iguais. Seis iguais de investimento. Seis. E da primeira parte, a mesma coisa que eu respondi antes, depende muito de como o adversário vai jogar. O segundo tempo, o primeiro tempo, o São Paulo, ele apostou muito mais em bola longa no Caleri, então fica difícil a gente ter uma intensidade, uma sequência de bote, de marcação agressiva, se eles não estão trocando passe. Foi a mesma situação que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Então, ficava difícil a gente impor uma intensidade de marcação se o adversário não tenta trocar passe. No segundo tempo, eles fizeram linha de quatro, baixaram os dois laterais, abriram os dois zagueiros e vinha sempre o Alisson e o Pablo Maia para construir. Então, a gente conseguia isolar de um lado e fazer pressão, isolar e fazer pressão, isolar e fazer pressão, inclusive com salto em goleiro. Então, muitas vezes é a característica do jogo que vai pedir uma ou outra adaptação nossa. É bom esse cara. É isso, gente. Boa noite. Obrigado, Tite. Obrigado, Matheus. Até a próxima.